Oh, tô aqui, neném. Não chore. Tá melhor? É melhor levar você pro médico. Ei, pequenino! Ai, que pulmões fortes. Querido, precisamos trocar as fraldas deles. Oh, meu pequenino. Oh, o que é isto? Oh, isto é gelo. Deixa pra lá. Aguente firme, neném. Vou te ajudar. Oh, meu Deus! O que você comeu? Esses bebês são mesmo incríveis. O poder deles fica ainda mais forte. Só preciso saber a hora certa pra roubá-los. Ah, um pouquinho de fogo aqui. Irmã! Me ajude, água. Está crescendo. Continue regando. Tão tão bonitinha. Uau! Que ventinho bom, né? Ah, é? O que é aí? Oh, oh, é... Mike! Vou lhe tomar um banho. Você me paga. Continue brigando. Eu vou dançar, 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 dançar. É muita coisa. T convertidas. Grace! Ei! Mike! Finalmente! É isso que você faz. Como fazer medalhões falsos. Caldeirão, fita, crianças com poderes. Ah, eu quero jogar também. É meu. Ah, é? Então o chão é lava. Valeu, maninha. Vai, 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 vai. Mike. Foi mal aí, Félix? Ah, é? Bela tentativa. Ah, é? Silêncio. Finalmente, crianças, vamos sair de férias. Precisamos de uma babá. Também acho. Eles precisam de uma babá? Finalmente, minha chance chegou. Acho melhor trocar de roupa. Vamos. Oi? Olá. Vim pelo anúncio de babá. Ah, uma babá? Beleza. Beleza. Crianças. Essa é a nova babá de vocês. Aham. Boa sorte. Tive uma ideia. Aham. Estão lanchando. Sem milkshakes. Bom apetite, crianças. E durmam com os anjos. Minha poção preferida. Que milkshake bom. Não é pessoal? Sério? Todo mundo dormiu. Vou trocar pelos falsos. Sinto muito, crianças, mas estes são meus. Os poderes finalmente são meus. Hora de testá-los. Hora de testar meus poderes. Aham. O que? Terra? Que daí estúpida. Deu certo. Vou testar mais um. Ei, meu amor, quer? Mas não fui eu. Posso comer meu lanche em paz? Eba! Mas não fui eu. Eca! Grace! O que? Maravilha! Você destruiu minha comida. Lá vamos nós de novo. O que? Sem chuva? Gente! Vejam só minhas plantas. Estão morrendo. Ei, pessoal. O que está acontecendo? Hã? 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 Tchê! Hã? Sem vento? Hã? 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 O que é de errado com o meu poder? Hã? O que é isso? Hã? Hã? Medanões mágicos falsos? Então isso é falso. Mas quem faria isso? Hã? É você! Vou tomar uma ficha! Sim! E seus poderes agora são meus! Hã? Os poderes estão todos os que estão fazendo! Tomem isso! Mãos! O quê? Isso! O poder está dentro da gente! Cute, cute, cute! Uau! Oh, ela é fofinha! Mas veja que bagunça! Chegada, que bagunça! Precisamos limpar isto, gente! Vou dar um jeito neste sofá! Deixa as velas comigo! Eu vou nos encher estes potes com água! Isso! Oh! Oh! Voltamos! Crianças? Oh, cadê a bagunça? Mas deixou um gatinho pra gente! Ops! Oh, eu sou alérgica! Oh! Cute, cute! Que gatinho! Vamos! Funciona! E foi assim... Que todos... Ganharam... Superpoderes! Menos eu! Até mesmo ele tem superpoderes! Eu vou contar sobre eles mais tarde! Ei, o que houve? Eu sou a única que não tem superpoderes! Mas você estava sentada perto de mim outro dia! E? Eu poderia ter te dado meu superpoder! Quem sabe? Eu deveria tentar correr também! Aham! mexe! E aí? Bom-meieltro! Oh! Ah! 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 Para isso, podemos usar energia nuclear. Então, Sr. Barney... Podemos dominar o mundo! Querida! Você tem superpoderes também? Você não pode construir robôs para dominar o mundo. Eu vou contar para o papai. O quê? Sr. Barney? Atacar! Não vou te devolver até eu falar para os nossos pais. Mas, por favor... Não, 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 não. Nem tente isso comigo. Papai! Não, não, não. Não chore. Pega de volta. Pega de volta. Não chore. O que está acontecendo aqui? Você! Vamos! Inaceitável! Mas, pai! Ela quer dominar o mundo! O quê? Ah, minha menininha! Chega de jogar Roblox no meu tablet. Aqui, bebê. Toma o leitinho. Tu te toca. Obrigada, mamãe e papai. Aqui está o seu biscoito. Ups. Oh! Então, qual é a sua? Eu quero superpoderes também. Ah, é fácil. Você só precisa ler muita literatura. Obras de cientistas famosos, tipo Charles Darwin ou Albert Einstein. Aqui, bebê. É o seu leitinho. Tu te toca. Obrigada, mamãe e papai. Muito obrigada. Faça isso. Obrigada. Oi, menina. A garagem do papai é enorme. É enorme. Ah, uma aranha. Uau! Ah, a poção da invisibilidade. Ah! Ah, uma aranha! Aham. Você consegue me ver? Ah, droga! Pipata! Consegui! Minha, sou invisível. Papai, tô aqui. Buracha, na fras. Suta, capate. Cuca, saba, cuticã. Na fras, suta, capate. Cuca, saba, cuticã. Sapute, caputa. O que aconteceu? Eu tô fora. Brás, bruxo, pakedre. É pura caçada da madame. Decto do deca. É pura dica dessa. Eles não vão parar nunca. Ah, um encontro. Você tem um encontro? 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 Eu não tenho nada pra vestir. Eu posso ajudar? Hum, vamos ver. É só pegar isso, isso e isso e criar. Sério? Parece bom pra mim. Cazaca? Ai! Livre de duc. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Não encontro assim. Ah, ah. Estou tão feliz que você está aqui. E cansada deles. Não se preocupe. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Não se preocupem! Continuem! Que família maluca! Isso foi embaraçoso! Embaraçoso? Estou furiosa! Uma ferra com vocês! O que? Eu sou um animal? Esse é o meu superpoder? E este é o superpoder do nosso gato! Desculpe, Pixel! Esta é a minha família! Às vezes, eles são insuportáveis! Vamos, querida! Vamos! Mas, ainda assim, eu os amo! Que bocadilho! Ok! Então, qual membro da família é o seu favorito? E por quê? Flores com surpresa? Não, não vai dar certo! Espera! Esta aqui! Babá! Tem uma coisa estranha acontecendo! Socorro! Vou ajudar! Ela está vindo! Ajuda ele, por favor! Conheço seus segredinhos! Gostaram da minha pegadinha? Hã, 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 hã Terminaram a lição de casa Cris? Tô fazendo Deixa eu ver A química é a vertente da ciência Sei que trata dos... Das propriedades... E composiz... Foi moleza. Ok. Que? Seu computador está ocupado. Como assim? Ei! Como eu vou terminar minha lição de casa agora? Operação finalizada. O computador é meu. Só consigo estudar no meu computador, babá. Wikipedia Lollandia. Inteligente. Sim. Eu sei. Uau! Hora da TV. Hora da TV. Quê? Minha vez. Como é que é? O que é isso? 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 Vou resolver isso! O que é que está em paz? Veja! É uma pegadinha! Preciso ir! Tchau! Tchau! Boa pegadinha, meninos! Não, as coisas! Boa noite, meninos! Vou ficar acordada a noite toda! Eu também! Veja o que eu trouxe! Nada de besteiras! Já sei! O que é isso? Uau! Cresça! O que é isso? Os quatro elementos no round seis! O que é isso? O que é isso? Minha vez! Já chega! Eis a nova babá de vocês! Olá! O que é? Isso é pra você! Não façam bagunça! Tchauzinho! Tchau! Babá número um! Babá número dois! Que vagão! Babá número três! Babá número cinquenta e três! Tchau! Você não vai durar muito por aqui! Você não vai durar muito por aqui! Babá! Tchau! Não tão rápido! Ei! Ei! Sou só eu! Engraçadinho! É! Pronto! Tô certo! Falta! Hora de jogar! Estamos encrencados! Comer saudável! Bom apetite! Credo que hoje! Sim! Sempre tenho que fazer as coisas sozinho! Gente! Gente! Não durmam! Claro, claro, claro! Vamos pegar um lanche! Ok! Como sempre! Tudo certo! Vamos! Procurei a comida! Sim! Não tá aqui! Não tem nada aqui! Uou! Gente! Tá aqui! Delícia! Olá! O quê? Sem junk food! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Já chega! É! Vamos lá! Minha nossa! Chegou em 30 minutos Chegou em 30 minutos De novo? Espera! A babá tinha razão em proibir de comer besteira, credo! Você tem razão! A babá era boa! Oh! Vamos acordar! A babá era boa! Yeah! Yeah! Mas, gente... Eu tenho uma ideia! Olá, mundo! Uau! Uau! Me ajude a organizar! Vamos, amigos! Bom trabalho, gente! Eba! Uau! 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 Eca! Eba! Uau! 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 Terminamos! Parabéns! Voltei! 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 É hora do jogo! Uau! Você é um grande dançarino! Não seja tímido! Vamos mostrar a todos uma dança legal! Tô queimando! Oh, eu também tô queimando! É o amor! Eu só queria dizer que... Ah, 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 tchim! Ai, meu Deus! Eu sinto muito! Até que não ficou tão ruim! Obrigado! Não tão rápido! Ah! Ah, você é tão sortudo! Tenho a solução! Obrigado! Quê? Oh, oi, meninas! Estou com tanta sede! Queria uma bebida, por favor! Não se preocupe, querido! Farei o coquetel mais quente que você já provou! Mas o meu coquetel ficará fresco até o final da festa! Escolha! Eu escolho o mais frio! Hum! Hum! Ups! Água seria bom! Eu guardei pra você! Obrigado! Eu assei estes pra você! Eu não tô com fome! Ai, meu Deus! Tá demorando muito! Não posso esperar mais! Feliz aniversário! Obrigado! Oh, Rob, Rob! Por que o Rob? Tanto charme e graça! E aquele rosto lindo! Desista do resto e escolha o que é de mais frio! E escolha o frio ou se você... Ah! Canal Barra de Exercício! Próximo! Você está pronta? Ei! Você me venceu! Pegue o pirulito! Próximo! Isso vai ser fácil! Eu tô indo bem! Eu vou vencer! Tem certeza? Minha mão! Perdedores vão para a Barra de Exercícios! Próximo!